Lar, oi, chu, bojubá, pombogira Oi, me disseram que minha casa ia cair Oi, me disseram que minha casa ia cair Mas ela é madeira que não dá cupim Ela é madeira que não dá cupim Oi, me disseram que minha casa ia cair Oi, me disseram que minha casa ia cair Mas ela é madeira que não dá cupim Oi, me disseram que minha casa ia cair Oi, me disseram que minha casa ia cair Mas ela é madeira que não dá cupim Ela é madeira que não dá cupim Oi, me disseram que minha casa ia cair Oi, me disseram que minha casa ia cair Mas ela é madeira que não dá cupim Ela é madeira que não dá cupim Oi, me disseram que minha casa ia cair Oi, me disseram que minha casa ia cair Mas ela é madeira que não dá cupim Ela é madeira que não dá cupim Oi, me disseram que minha casa ia cair Oi, me disseram que minha casa ia cair Mas ela é madeira que não dá cupim Oi, me disseram que minha casa ia cair Oi, me disseram que minha casa ia cair Mas ela é madeira que não dá cupim Ela é madeira que não dá cupim Oi, me disseram que minha casa ia cair Oi, me disseram que minha casa ia cair Mas ela é madeira que não dá cupim Ela é madeira que não dá cupim Oi, me disseram que minha casa ia cair Oi, me disseram que minha casa ia cair Mas ela é madeira que não dá cupim Ela é madeira que não dá cupim Oi, me disseram que minha casa ia cair Oi, me disseram que minha casa ia cair Mas ela é madeira que não dá cupim Ela é madeira que não dá cupim Laroxo, mojubá, pão bocheira Mojubá Mojubá